Música Vamos homenageando aos roqueiros da nossa cidade Porque hoje, gente, hoje é dia mundial do rock, né? Eu gosto, gente, eu não gosto daquele rock pauleira Tá naquele rock maneiro, eu curto bastante Aliás, eu sou da geração do rock and roll, né? Tem que gostar um bocadinho E sei que tem muita gente nos assistindo que curte muito esse gênero musical Então hoje é dia mundial do rock and roll Para de rir pra mim, para de rir de mim Meus amores, olha só Nós temos aqui no nosso programa um quadro chamado Histórias de Superação É um quadro onde a gente mostra a história de uma pessoa Que superou um problema sério da sua vida E tem casos, nós mostramos uma vez De uma jovem da nossa cidade Que estava aí condenada pelos médicos, né? Que não tinha mais cura Que estava condenada a viver numa cadeira de rodas Até o tempo que Deus quisesse Mas Deus quis que ela não ficasse assim Na verdade, com muita fé Ela superou tudo isso E hoje ela leva uma vida normal Tá aí seguindo a sua vida Foi uma história linda? Então são essas histórias que a gente quer contar aqui Não para explorar a miséria de ninguém A vida de ninguém Mas para incentivar outras pessoas Que nos assistem e que talvez tenham uma história parecida Que está desanimada, triste Achando que a sua situação não tem saída Pensa que está no fundo do poço E na verdade existe formas, né? De superar Então nós queremos mostrar a sua história Se você superou problema de saúde, financeiro, amoroso Eu não sei qual foi a história Mas se você viveu e superou A gente quer saber e quer contar para as pessoas Inscreva-se no 3621-3826 Conte para a gente a sua história, tá? 3621-3826 Ou através da fanpage na aba participar do programa Então nós queremos saber a sua história Queremos contar a sua história Até para ajudar outras pessoas Que vivem algo parecido com o seu E que está achando que não tem saída E que de repente pode sair dessa Tá bom? Estou esperando a sua história aqui Entre em contato A produção vai gravar Vai fazer uma matéria bacana Se você quiser pode vir aqui É participar comigo Então a gente espera um quadro muito bonito E que a gente leva esperança para as outras pessoas Quando a gente mostra aqui Beleza? Vamos convidar então Chamar os nossos convidados de hoje Eles já estão aqui Aliás, me assistindo, né? Desde a hora que eu comecei o programa Eles riem, eles fazem umas carinhas assim E você fala assim Essa mulher é doida Essa Marta Costa é doida Só um pouquinho Porque de médico e louco Todo mundo tem um pouco Não é não? Venha para cá então O pastor Souza A missionária da Lila E quem mais? Tem mais alguém aqui Vamos falar com todo mundo aqui Vamos ver Vamos ver Boa noite Você é o pastor Sim Tudo bem, pastor? Você é o pastor Souza Sim De qual igreja, pastor? Missão Mundial Guerreiros da Fé Missão Mundial Guerreiros da Fé Tá Você é a pastora Missionária da Lila Missionária da Lila Tudo bem? Tudo bem, Marta Tudo joinha? Prazer em te receber, viu, da Lila Obrigada, igualmente Você eu já conheço Você é o? Mano Rafa Mano Rafa Você canta, né, Mano Rafa? Já cantou aqui no programa da Marta Já Você canta rap É, rap e gospel Rap e gospel Boa noite pra você Seja bem-vindo E você é o? Tiago Tiago, tudo bem, Tiago? Tudo bem Qual que é o seu papel lá dentro da mão amiga? É, eu tô num projeto lá, né? Dando sempre uma mãozinha, né? Sempre a gente puder ajudar, né? É isso mesmo É Vamos tentar nos... Nos ajeitar todo mundo aqui Senta ali Senta aqui, ó Por favor Pode sentar aqui Pastor, pega o microfone, por gentileza Que bom poder estar aqui Falando sobre um projeto solidário, né? No mundo, eu tenho sentido muito que as pessoas preferem mostrar coisas negativas E o nosso programa dá um ênfase pra coisa boa Pro lado bom da vida E o projeto Mão Amiga é um projeto bárbaro, né pastor? Sim, um projeto que completou um ano, né? Dia 5 Um projeto que nós estávamos ali na rodoviária Ele surgiu assim Meu filho por ele morar em Francisco Beltrão Tinha aquele ônibus que passa nas madrugadas Que vem de Barreiras, né? Da Bahia E ele sempre pegava esse ônibus às 3 da manhã E ali eu observava as pessoas que ficavam Abandonadas na rodoviária Que chegavam muitas vezes E queriam Um auxílio de alguém Alguma condução Até alimento, né? Eles pediam E eles não tinham alimento Então alguns trabalhadores Que às vezes perdiam o horário Dormindo por causa do horário do ônibus E aquilo Por eu ver aquela situação E um senhor mais que me chamou a atenção Foi a história dele Porque eu fui conversar com ele depois E aquele senhor, ele falou Eu sou trabalhador Eu tenho carteira de trabalho Eu tenho tudo isso Houve que eu dormi No ônibus E acabei vindo pra uma cidade que eu não conheço Eu queria só me alimentar O dinheiro que eu tenho é uma passagem E estão me chamando de vagabundo Estão me chamando disso e tal E eu olhando pra ele Eu falei assim Eu preciso criar uma situação Pra ajudar essas pessoas Ali eu creio que foi um despertar Que Deus me deu Pra poder olhar não somente aquela situação Mas a situação Da maioria das cidades Que começam a crescer E vem juntamente com isso Esses problemas, né? Então esse projeto Mão Amiga A gente começou ele Nessa situação Nesse senhor Mas nós já paramos Com várias situações Nós chegamos a A levar alimento Pra pessoas que Estavam ali dormindo Quando nós Acordávamos a pessoa E achávamos que Ela estava dormindo Ela estava coberta Com a orelha Sangrando E a gente foi olhar O pessoal espancando Tinha acabado de espancar O rapaz Inclusive até Teve medo De nós Quando chegamos Outros Que foram agredidos Teve uma situação Que Teve um rapaz Que nós chegamos Com os carros Pra levar o alimento Era o antigo Ali onde eram os correios Próximo ao bombeiro E nós chegamos lá Quando encostamos o carro Um outro carro Que tinha acabado De desligar os faróis Saiu E quando esse carro saiu Eu não entendi Por que que eles saíram Mas o outro veio Nos abraçou E falou Pastor muito obrigado Vieram me matar Puxa vida Porque eles ameaçaram A gente Porque Eles não queriam Que nós ficassem na rua Só que nós não temos Recurso Nós não temos isso Nós não temos aquilo E a gente tem Várias Na verdade estão livrando Vocês estão trabalhando Levando não só o alimento O físico como o espiritual também E tem salvado até vidas Porque nesse caso Vocês foram os anjos da guarda Desse morador de rua Desse jovem E até esse jovem Nós encontramos ele Na exposição Trabalhando Cuidando dos parquinhos Quer dizer Marta tem vários Tem vários Vários são Pastor você pegou Esse projeto Naquele dia que você Encontrou aquele senhor Trabalhador na rodoviária E levou esse projeto Para a sua igreja Lá você conversou Com as pessoas Com os seus fiéis Como é que foi assim A receptividade Imediatamente eles Aderiram a sua ideia Olha foi Como eu falei Já é algo que Já vi no coração de Deus Eu comuniquei primeiro Com a missão A da Lila Porque Ela é uma excelente Cozinheira Cozinha muito bem E A gente comunicando Ela falou Pastor é de Deus isso aí Eu tinha no meu coração Isso também de ajudar E a gente Começou esse projeto E muitas pessoas Até no anonimato Nós fizemos Nunca imaginaríamos Um dia estar diante De uma TV Diante até de você Para falar sobre isso Para falar sobre isso Porque a gente fez Na intuição nossa De ajudar Nós não fizemos Para poder ter algo Que seria Voltado por exemplo Para aparecer O nosso desejo É ajudar Aquelas pessoas Que precisam Porque Eu tenho uma história Também E essa história Me comoveu muito Pela história Que eu tenho também Então a gente Que muitas vezes Não Não foi favorecido E eu sempre ensino As pessoas Quando você não é favorecido Não crie mágoa Por causa disso Mas se você tem Condição Ajude 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 as pessoas Faça com que Aquele momento Que você viveu Não deixe outros Passarem por isso Tá certo Deixa eu falar Cumprimentar A missionária da Lila Que é a A chefe No caso Assim A gourmet Da turma Missionária Você que cozinha Para esse povo Como é que é? Sim Nós preparamos a sopa E é feita lá mesmo Na igreja Lá vocês tem um espaço Temos uma cozinha Preparada No momento Assim É o que nós temos hoje Nós temos O pessoal Que prepara Deixa tudo picadinho Para mim Aí a gente só prepara a sopa E tem os pães Também nós fazemos o leite Ali com o chocolate E vamos servir na rua E toda noite? É a noite? É durante o dia? Como é que é? É sim Quase todas as noites E quando vocês sabem Mais ou menos Quantas pessoas Vocês vão servir Para saber o tanto de comida Que vocês vão fazer? Não tem Não tem assim Um x quantia Porque cada dia É uma Como eu digo Uma aventura É uma missão Uma missão É uma missão Nós encontramos Como diz o pastor Ali não são apenas moradores de rua Pessoas que estão de passagem Encontramos pessoas que acabaram de descer no ônibus Não tem condição de pagar uma hospedaria Dorme mesmo ali na rodoviária E a nossa carência veio mais agora no inverno Porque no calor A pessoa um copo de água Ela se sustenta Agora o inverno É muito difícil Ele é um pouco doloroso Então nós estamos aí Então nós estamos fazendo as sopas A alimentação que vem na nossa mão Eu vou te fazer uma pergunta E você não responde agora Que eu vou chamar os nossos vídeos da internet Chegou algum dia que faltou a comida? Depois você me responde Que vocês saíram com Tanto x de alimentação E tinha mais gente precisando E eu quero saber dos jovens Como eles se envolveram nesse projeto também Já já Porque agora a gente vai dar um bocadinho de risada Vocês gostam de vídeos engraçados na internet? Ô mano Rafa Você gosta? Tem algum vídeo que você viu recentemente? Gente, tem um vídeo que eu vi esses dias Que eu não canso de ver aquele vídeo da menininha Chega Por hoje Chega Tem vídeo já desse vídeo? É muito fofo Que menina danada Nossas crianças de hoje em dia Os pais precisam torcer O cipózinho enquanto é cedo Basta Como é que ela falava? Basta Chega Por hoje deu Mas ela não tinha mais que uns dois aninhos Por hoje deu Vamos ver então os vídeos engraçados da internet E eu volto já já com os nossos convidados aqui no programa O que é? 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 Música O que é isso? Aí, muito bacana. Esses são os vídeos escolhidos pela nossa produção. Hoje eu vou para o intervalinho e vou voltar com os nossos convidados aqui, falando desse projeto solidário maravilhoso, Mão Amiga. É bom saber que tem gente na nossa cidade preocupada com o outro, né? Com seu irmão, com o ser humano, com aquele que nunca viu. Não é verdade? Porque até é bacana você ajudar um conhecido, um amigo, mas ajudar um estranho, gente, isso é coisa muito bacana mesmo. E eu volto com esse assunto daqui a pouquinho. Tem até, inclusive, umas fotos para a gente ver daqui a pouco. De vocês fazendo a entrega, alimentando as pessoas, é isso? Já, já, depois do intervalinho, tá bom? Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover... Tchau. 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 Tchau.